É com muito prazer mais uma vez que nós retornamos a esses microfones para poder esclarecer de forma muito clara, de forma muito tranquila e de forma muito serena falar da nossa administração, falar também dos problemas que estão acontecendo nos municípios brasileiros e falar principalmente das questões políticas, das questões administrativas. Estamos à disposição do povo de Araripina, da população de Araripina, para fazer de forma ordeira e de forma tranquila os esclarecimentos que se fizerem necessários à boa política e à boa prática democrática no município de Araripina. Ontem o senhor postou na rede social uma frase que inclusive repercutiu em todos os blogs aqui da cidade, blogs da região do Araripina. O senhor disse que não vai cair no jogo da baixaria. Por que o senhor fez esse desabafo aqui nas redes sociais? Martinho, veja, é muito importante e é notório, claro, bastante claro, do que tem acontecido nos últimos dias. E nós não poderíamos deixar de responder, de colocar o nosso posicionamento com relação a isso. Eu acho que o povo de Araripina, o povo do Araripina, não merece mais esse tipo de prática, e prática da imprensa de um canal de rádio que está aí denigrindo, tentando denigrir a imagem da administração, tentando mostrar exatamente o contrário do que está acontecendo na nossa cidade. Mas nós não podemos deixar que isso fique acontecendo para que as pessoas de Araripina não pensem que a coisa está da forma como eles estão dizendo. Muito pelo contrário, nós temos uma administração pautada na transparência, nós temos uma administração que já aprovamos as contas de 2013, nós temos aí várias obras acontecendo em nosso município. Claro e evidentemente que todos nós temos conhecimento de que os municípios brasileiros atravessam uma fase de dificuldade. Mas o nosso município, em especial, a partir de fevereiro, nós estamos com todas as nossas contas ajustadas, com todos os nossos compromissos em dias. E isso se faz necessário para a boa prática e para a boa administração. Então, nós temos a consciência tranquila, nós temos a consciência tranquila de que nós não vamos cair, nós não vamos cair em provocações, em provocações, nós não vamos deixar que o mal vença o bem. Nós não vamos deixar que essas práticas políticas antigas sobreponham o governo que está trabalhando, o governo que usa da transparência e usa principalmente da legalidade para se manter trabalhando, para se manter dentro do contexto político e respeitando as pessoas. Respeitando principalmente as pessoas. Então, a gente está respondendo, não vamos agredir ninguém, não vamos dar nome às pessoas, porque eu acho que isso não merece. Eu acho que essa prática antiga de se ficar fazendo política agredindo não mais pertence ao nosso grupo, nem mais pertence ao novo tempo em que Araripina vive.